Música Vai começar mais um Tequerine Fernandes com apoio da fábrica de sorvete doce mel Eu vou aqui degustar um picolé de Danone Música E você quer picolé? Tome aí um picolé Você quer picolé? Tome aí um picolé Música Música Tá muito bom Música Música Pronto gente Estamos aqui na casa de dona Ninguém mais, ninguém menos que dona Irene Que está completando 15 anos hoje 15 anos? 15 anos hoje E vamos cobrir essa festa, o baile debutante dela Música Hoje vai ser uma festa Pône Guaraná, muito doce pra você É o seu aniversário Vamos festejar os amigos receber No felicidade, amor no coração Que a sua vida seja sempre doce e emoção Bate, bate, palma Essa besteira não vai começar hoje não Já tô com vontade de dormir que amanhã vou trabalhar Tente calma que é a hora de cantar Agora todos juntos vamos lá Bora pro seu aniversário de 15 anos Vamos embora Pumbá Chegou Chegou Eu A Até A Irene Vai se apresentar Ai meu Deus Vocês me deixam muito nervos Gente, eu gosto do coração A minha pressão fica alta Não posso ter alegria Não posso ter surpresa Porque eu fico toda me tremendo Toda me tremendo Vamos agora conversar com a aniversariante Eu tenho uma leve impressão que eu já conheço essa camisa Mas, Irene Eu tenho outro que já conheço esse vestido Quantos aninhos a criança está completando? Bem, eu estou fazendo 15 anos Eu sou quase da idade do Mossoró Todos nós temos um lado criança Então hoje é o meu 15 anos de vida Eu comecei muito bem A senhora lembra quando a senhora foi moça? Vem, quer dizer, essa pergunta aí não está prestando não Vá no outro Vá mais Não, essa daí pode cortar Qual foi a sensação quando a senhora foi moça? Vem, como eu não me lembro Eu não tinha sensação de nada Vem A melhor foi essa O convidado caindo Cuidado com os gabiru A minha casa é assim, tem gabiru Tem até Quem aprontou esse aniversário chique aqui no Recanto Buffet? Foi os meus amigos Meus amigos e minhas amigas Já recebeu os presentes? Ainda não Vamos receber os presentes? Vamos Vamos que vamos Vamos receber os presentes? Vamos Organiza a fila, carniça O que era de mim se não fosse esse povo? Aí é meu louro, José Vou abrir aqui a sessão de presentes Semana passada eu entrevistei máfia garota safada Quando as mortes terminadas passarem eu continuo, tá gente? Eu entrevistei máfia garota safada e vou entregar aqui o presente para a dona Irene Repertório novo no sofá, não é menino? Muito obrigada Eu nunca tinha recebido presente assim no dia do meu aniversário Ei, é uma data mais bonita para a gente, né? É quando a gente completa 15 anos É muito bonita a data de 15 anos 15 anos você já... Ah, que saudade, hein, Dona Ah, saudade, né, do sertão Mais presentes agora para a dona Irene Sim, mas esse presente aqui você não deu para passar em aonde? Vai aguardando Quem tem mais pode botar aqui, tá? Esse daqui é o presente que eu te ofereço, olha De 15 anos de idade, né? Muito obrigado Ah, meu nome é seu nome? Meu nome é Alisson Desenrole, Dona Irene Ainda estou atrás, eu acho que é aquele negócio que a gente faz Nossa, que chique Nossa, é um leite de... Mel, não Leite de rosa Estava precisando Estava, porque estava o fedor grande Volto sempre Por favor, antes dela vir Use logo, mulher, está precisando Tá, não, mulher Tá, bote Não, deixa assim, deixa que é Bote Ah, pois deixa eu botar que eu estou precisando Ah, você queria tirar o seu mal, velho Acabei, né Garota azul vaqueira, você é demais Pronto, voltando a sessão Presente Aqui, Dona Irene, seu presente 15 anos de aniversário Muito obrigada, amiga Quando você for fazer seus 15 anos, me avisa que eu devolvo Quando está enrolado, né? Porque aí Se fosse vós Se fosse, não estava perdendo tanto Porque a senhora, eu acho que peidou Ei, mamãe, já aproveitou para peidar Mamãe, já peidou, foi O cachorro não O cachorro Peraí que o forró vai começar Isso aqui está parecendo um marketing office Cheiro Muito obrigado, amiga Sabonete, gente Sabonete não pode faltar em aniversário de 15 anos Mais um Aqui, gente, seu presente Aniversário Uma data muito boa Muito obrigado Quando você for completar a minha vice Para eu devolver o presente E aí, Irene Eu sempre sonhei ganhar isso Foi? Não sonhou para comprar, não? Não sonhou para comprar, não? Só para ganhar? É caro Então Não é para você, Keké É para a petariante Não é Keké, Keké Acabou os presentes Me permite fazer uma observação Sim Acabou Vamos fazer o que agora? Acabou Olha, eu quero falar para vocês, para o Brasil Que eu estou desistindo Eu quero bolo Eu também Eu quero um pedaço Ei, espera aí, gente Cadê de mundiça? Primeiro uma poste Calma, mundiça Uma poste para a foto Primeiro Ali, ó Vamos acender Agora vamos esperar sete dias para ver ela acabar Parabéns para você Cantando não dá Não dá Não Nessa data querida Mãe das felicidades Foi no dano devido Ei, gente Cuidado com o gabiru dela Cuidado com o quê? Com o gabiru Casal que a senhora cria Só para a velinha De quem é o primeiro pedaço? Meu Meu Tira a vela Vixe Tira a vela para levar para casa Obrigado É para o seu interno, Keké Para a gente nem gastar o dinheiro Pedacinho pequeno Porque tem muita gente De quem é o primeiro pedaço? Não, Keké Desde mundiça Kekérine Não Não Esse aí é o seu Amiga, gostei, né? Bem pequeno Vamos conversar aqui com a convidada De Dona Irene Como você viveu essa expectativa aqui dos 15 anos dela? É uma organização belíssima, meu filho Né? Bolinhas rosas Comemora com a cor rosa Comemora com a data Que é uma data especial O vestido rosa O vestido rosa A maquiagem É jei de arruda É jei de arruda Você quer que eu diga o quê? Aproveita na oportunidade a agradecer a sua presença, Keké Kekérine Com seu perfil maravilhoso Fashion O vestido Muito fashion E agora me diga o segredo desse corpo Muita malhação Onde eu ando por mim mais E essa maquiagem Deixou a desejar, viu? Olha aí, ó Fecha aí Pra vocês verem Kekérine A maquiagem é fashion E depois abrem Então é isso Minha participação é só isso Só Apoio volta pro seu canto Refrigerantil Desse jeito Forró Sei lá o que é Só usa a Irene Bota um pouquinho pra mim Sabe por quê? Porque eu Valeu, obrigado Eu sou eu Música 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 Eca A chata tá dando lavagem aos convidados Não, é porque É Salpicão Depois terminou É salpicão É No cão rio Vamos agora nos despedir No Kekérine Com dona Irene E os seus 15 anos Agora o que resta é só Agradecer Os meus amigos Minhas amigas Que tão aqui Ainda tem uma fila lá fora Cês viram? Tem Tão tudo batendo um no outro Pavinho Aqui no recanto Buffet Ih Buffet E agora nos despedimos Com as imagens Da valsa dançada Aqui Nos meus 15 anos De dona Irene Kekérine pra você Mas é comigo Vamos que vamos É gente Cês podem andar em todo canto Que vocês quiserem Mas cuidado com O canto dos meus gabiruzinhos Que eu crido Aí é a cama deles Valsa dos 15 anos Você vai agora dançar Quanta felicidade Eu vejo em seu olhar Solão todo cheio Um pouquinho Eu sou casada, viu? Já que eu sou casada Tira o mandou o ombro, então? Ah, pofo Como é seu nome? É Tiago Tiago Di Tiago Di Akin Quem lhe convidou Pra esse aniversário? Vem com um amigo Com uma namorada Ninguém me convidou Entra aí de pereta É por isso que você aceitou Até uma mãozada De bolada Não sei lá Dois sei o que Bolo é bom Bolo é bom pra pele Menino, sabia não? Tô bem Depois passa mais um pouquinho Conversamos aqui Com os convidados E agora a dona Irene Vai fazer os agradecimentos Terminou a festa Pode estourar Lasca Com a imagem de Tiago Messia Diretamente aqui da Defu Termina aqui mais um Kerkerine Fernandes Nossa, apagaram a luz Tiago, você dá um jeito nisso E é nesse escuro que terminamos Voltou a ficar claro Desligue Tá bom Tchau